Welcome to Nobidab TV, a Cape Verdean production. Passeio de família, nos te celebra mais um vez nossa festa de Santa Catarina. Comi, jovem da morra, Elisabete, que está vim para piano um pouco sobre si experiência como jovem imigrante nesse dia de Santa Catarina. Elisabete, bem vindo à Nobidab TV, Bo TV de sempre. Muito obrigado e prazer para terem ali e muito contente que está ali na Santa Catarina, te celebra nossa paróquia. e também das meninas, bem Cabo Verde, com cinco anos, todo ano também, para a gente saber de estar ali, de estar com a família e também para celebrar a cultura que pode levar para trás, para Cabo Verde, para dar apoio e encorajar todos os jovens que têm idade ou mais pequeno, para conhecer Cabo Verde, para conhecer a cultura e também para a cultura, para a forma, para ser um alguém de orgulho, para o Botona Bem Butara, para o Budura Butara. A Miquela que tem a mensagem, está contente de ser vizuíza hoje de Santa Catarina, não custa ideias de menino, quem crê, quem integra nele, quem inflama um dia antes de ser. Então, estou muito contente de estar ali hoje, cerca de Tchewarguen, Skinutama, nossa família e amigos e... é só que ela. Elisabet, hoje foi um dia de Santa Catarina, um dia de Santa Catarina especial, não é? Para a Mãe de Gustavo como juíza, mas junto com o Presidente da República, que é de Santa Catarina e Lili Pedra Barro, que é o conche 10 de menino de Piquinote, Kibuera, Gustavo junto com o Presidente da Assembleia Nacional, que também é filho de Santa Catarina, com o Presidente da Câmara de Santa Catarina, uma mulher, jovem também, então foi uma Santa Catarina um pouco diferente, para além de que é o sabor religioso, tem tudo aquele outro sabor lá. Mãe de Kibu está descrevendo, há pouco chinti lá hoje. Há um chinti cheio, e da Flacima e o Padre Flá forte sabe, desde o começo da procissão, para aquela procissão muito bonita, com o acolho, com todos os parroquianos e comunidade de Santa Catarina, para hoje, que é lá, e depois, para assistir a missa com aqueles gigantes que não tem, que é de Santa Catarina, a mim também é de Santa Catarina, então, enfim, era muito especial, e que tinha o Padre também, que era de Santa Catarina, que celebra a missa hoje, que estava presente, e é um dia especial, a minha própria gente está top, contente. Ok. Elisabeth, muita sorte, não sabe, mas é um jovem dinâmica, um jovem estudiosa, que já estuda, e não sabe, mas enquanto menino, eu estou a estudar, o povo podia ver em Cabo Verde, que ela demonstra o amor a Cabo Verde, o ensinado ele, e o pega na verdade, com muito afinco, no entanto, não sabe, mas é uma boa saúde, mas ela contribui para o desenvolvimento de saúde na Cabo Verde, e não só, também na América, onde ela vive, portanto, não acaba com o desejão, é sempre sucesso na boa carreira, na boa vida pessoal, e se você quiser, manda alguma mensagem particular na Bidade de TV, de boa, o micro está à disposição. A mim, na saúde pública, que informa, imploro a turam, para tomar aquela doença ali, muito séria, para morrer, e... A pessoa fala de Covid, né? Sim, Covid-19, que... A América, turam, ainda vacina, Elisabeth? A maior parte, especialmente na cidade que mim, mora, na Pusacet, não está quase tanta por cento que alguém quer tomar essa primeira dose, então, eu imploro, já houve uma Santiago, está de baixo, nós temos que estar sempre de riba, então, eu imploro para tirar alguém, tomar vacina, para morrer, saúde pública, e saúde, não está ali para ajudar nós, nunca está ali para fazer nada que está fazendo nós mal, então, vacina, já não estuda, já não sabe, mas é seguro, e tem ploro para tirar alguém, para nunca passar mais mal do que aquele que já não passa, e não te encoraja mais alguém, que mais alguém que toma, te encoraja outros para tomar vacina, e também se mufla, continua, e se mufla, está estuda, e forma na área que eu gosto dele, e é importante, para a mãe, sempre pode fazer tudo, está falado sempre, e amei que pão, tudo na balança, pode sair, pode festejar, mas pode estudar também, e com responsabilidade, tudo está para estar bem em frente, então, espero que a gente realiza todos os seus sonhos, e obrigado de Elizabeth da Moura Moreira. A 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 Moura Moreira.